E aí galera, tamo aí saindo de Itacoaras né, pegamos essa rodovia bem bacana assim de interior cheia de hortência, pena que elas não tão florescendo né Meus companheiros tão ali ó, Poli, Tufão, lá dentro tá o Lelo desmaiado e Silvana Baby As estradinhas é curva em cima de curva, olha ali Bacana né, aqui é a capital do Morango, vale a pena Vim aqui conhecer O tempo hoje não ajudou, mas se o cara for esperar pelo tempo, o tempo não para, daí a gente faz no nosso tempo